A modelo Marcela Ellen Paiva Martins foi condenada a 15 anos de prisão. Agora, o que mais chama a atenção na sentença da Justiça é que ela pegou 5 anos pela morte do noivo, Jordão Lombardi, o empresário, e 10 anos pelo porte de arma de fogo, já que ela estaria armada, foi pega com essa arma logo depois do crime, e também pelo roubo de uma Kombi, que ela também é investigada aí durante todo esse processo. No total, foram 15 anos de prisão em regime fechado. A defesa da Marcela disse que já entrou com recurso para diminuir essa pena, e sobre os 5 anos de prisão aí por causa da morte do Jordão Lombardi, noivo da Marcela, a defesa, os advogados da modelo, disseram que conseguiram emplacar um homicídio privilegiado. E o que isso significa? Que ela estaria sob forte emoção na hora que atirou ali no noivo. Então, ela pegou 5 anos pelo homicídio e 10 anos pela arma de fogo e pelo roubo da Kombi. Agora, relembrando todo esse caso, isso aconteceu lá em novembro de 2022. A Marcela Ellen estava hospedada em um motel, no setor de motéis ali na Candangolândia, junto com o noivo. Eles que vieram de São Paulo estavam ali resolvendo várias coisas do casamento, que já estava marcado e aconteceria aqui em Brasília. Depois de dois dias hospedados nesse motel, o casal teve um desentendimento e ela teria atirado contra o próprio noivo e, em seguida, teria fugido com o carro desse empresário. Durante essa fuga, outros detalhes também chamaram a atenção dos investigadores. A Marcela teria fugido rumo ao entorno aqui do Distrito Federal, depois ali de Águas Lindas de Goiás. E ainda na BR-070, ela teria abordado alguns motoristas à margem da pista. Ela que estaria armada, inclusive, respondeu aí pelo roubo de uma Kombi escolar. Ela foi presa logo em seguida pelos policiais militares de Goiás, foi presa em flagrante, confessou o crime, disse que realmente teria matado o noivo. Ela também estava nua, teria fugido completamente nua. Logo, ela foi presa, ficou detida em um presídio aqui do entorno do Distrito Federal. Em seguida, foi recambiada aqui para o DF e esse julgamento acontece quase dois anos depois do crime.